Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos começando a sétima aula do curso Como eu monto meus cursos online. A gente está utilizando a metodologia AD, associada ao método Lana, para montar um curso chamado O Uso da Cultura Pop como ferramenta para cursos online. Hoje, particularmente, vamos deixar um pouquinho o AD gelado e vamos falar mais sobre a Jornada do Herói, associada ao método Lana. A gente vai utilizar a Jornada do Herói, na próxima aula, o remix para costurar o AD e formar assim os métodos, como posso dizer, as ferramentas e tudo mais do nosso curso. Sem mais delongas, vamos conversar, começar. Então, hoje é a sétima aula do nosso curso e vamos falar sobre a fase da Jornada do Herói. Então, vamos lá! Pessoal, lembrando, como eu falo em todas as aulas, o método Lana serve para praticamente todo tipo de aula e treinamento, e não só para montagem de cursos online. E eu queria chamar a atenção, como tem chamado em todas as aulas, para o fato de que o método Lana mudou a minha vida e mudou mesmo. Não só a minha vida como professor, mas também a minha vida como infoprodutor e produtor de conteúdo. E eu acho que eu posso fazer isso para vocês também. Vamos embora! Vamos tentar dar uma lembradinha do que a gente falou na última aula? Olha só, galera! Na última aula, a gente falou sobre a última parte da fase do AD. E aqui, nesse sentido, a gente falou sobre, então, a fase de avaliação. Só um lembrete rápido, a gente falou sobre a avaliação formativa e a avaliação somativa. Se você ficou curioso, corre lá, é a aula 6, né? E aqui a gente vai tocar o barco com a aula de hoje. Então, olha só, pessoal, hoje a gente vai falar muito da Jornada do Herói como uma estratégia de storytelling e como isso pode contribuir para o nosso curso ficar mais poderoso. Para você que não está muito ligado nessa sequência de aulas que eu dei aqui, você já deve ter se perguntado como é que eu vou amarrar isso tudo aqui. Mas você que está comigo nessa jornada, você já percebeu duas coisas. Que o universo de cursos online, que está por aí, pelo menos há mais de 10 anos, ele é... As pessoas que estão envolvidas nele tiveram que reaprender e ensinar. Elas tiveram que reaprender a como colocar o aluno no centro de discussão para que ele possa, inclusive, usar esse aprendizado na sua própria vida. Você é capaz disso. E você tem que conseguir fazer isso. Porque se você não for capaz de colocar o aluno nos cursos online, colocar o aluno como centro e não o conteúdo, ou você mesmo, cara, eu realmente recomendo que você procure uma outra profissão. Ó, para montar bons cursos online, eu tenho dito isso aqui toda semana, você precisa muito mais do que um slide bonito ou umas videoaulas caprichadas. Para esses novos tempos, você precisa ensinar de verdade. Porque quando você ensina de verdade, você transforma a vida do aluno, é que ele volta, se torna um aluno recorrente, ou mesmo que ele recomenda você para outros colegas. Em outras palavras, se você não sabe como sintonizar a aula com a gestão do conhecimento, no seu curso, obviamente, você não é, sinceramente, um profissional apropriado para ensinar de verdade. Mas, não se preocupa, não. Eu estou aqui para isso. Vamos ver como a Jornada do Herói pode nos ajudar? Galera, a Jornada do Herói, ela pode nos ajudar justamente porque ela funciona como uma ferramenta de storytelling. Nesse sentido, ela vem para contribuir, para aumentar o repertório, não só das estratégias, mas também da inovação. Então, ela vai te sintonizar, vai sintonizar o aluno com o conteúdo, com a realidade empírica dele. Então, nesse sentido, ela funciona como um recurso para os cursos online, para aproximar aluno, conteúdo e plataforma. Então, vamos lá, pessoal. Agora, começando de verdade. Vamos falar sobre a Jornada do Herói, enquanto uma fórmula realmente comprovada para contar boas histórias. Depois, a gente linka isso ao nosso propósito. Olha só. No primeiro ponto, eu acho que é importante te entender, para poder sacar aqui direito, como que ela é uma metodologia comprovada para contar boas histórias, é entender propriamente o que ela é. Porque se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que ela é, vamos saber agora. A Jornada do Herói, gente, é uma metodologia narrativa de contar histórias dividida em 12 casas. Ou seja, o herói, ou no caso, o protagonista, ele tem que passar por uns desafios, diferentes desafios, e nesse sentido, por diferentes etapas e desafios. Essa estrutura da Jornada do Herói foi utilizada, consciente ou inconsciente, em absolutamente todos os mitos, romances e lendas dos últimos anos. Inclusive, gente, a gente pode dizer que a Jornada do Herói é um dos modelos mais clássicos e mais utilizados em toda a cultura ocidental, provavelmente em toda a história. Bom, além de ser um dos modelos mais utilizados por escritores e roteiristas na atualidade, ela também é uma estrutura muito poderosa, tanto para o marketing, quanto para a produção de conteúdo. A gente vai ver isso aqui agora. Muita gente... Muita gente. A gente pode chamar também a Jornada do Herói como um monomito. Por que o monomito? É como se existisse só um mito, uma forma de contar histórias. Então, agora a gente vai ver como que o monomito, ele pode ser utilizado para potencializar os nossos cursos online. Então, para entender como que ela pode ser utilizada para potencializar nossos cursos online, a gente tem que entender de onde veio essa estrutura e como que ela funciona. Então, vamos ver aqui agora, sobre um pouquinho, rapidamente, tá, gente? Só uma pincelada sobre a origem da Jornada do Herói. Ó, a primeira vez que esse termo Jornada do Herói apareceu foi lá em 49, no livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Talvez você já tenha ouvido falar desse nome. A gente pode até pensar um pouco sobre esse nome, O Herói de Mil Faces, né? É como se o herói, ele fosse essencialmente, ou ao menos na sua proposta narrativa, o mesmo, em absolutamente todas as histórias. Se é a primeira vez que você está escutando isso, você pode pensar assim, não há nada a ver como se todos os heróis são iguais. E eu pensei assim, a primeira vez que eu escutei isso, há vinte e tantos anos lá na faculdade. Mas vem comigo que é interessante. Ó, o Campbell, ele na verdade dedicou parte da sua vida para estudar arte, literatura, e especialmente a religião e mitologia. E foi aí que ele conseguiu fazer todas essas ligações. Vou só fazer uma coisinha aqui para ajudar a gente, galera. Para ficar maior. Aê, agora sim. Bom, então, olha só. Tantos estudos, tantas pesquisas, misturando tantas áreas diferentes, foi justamente o que tornou possível ele consolidar essa forma narrativa no livro do Herói de Mil Faces, chamado A Jornada do Herói. Porque ele estudou, gente, tudo, desde Jesus, Buda, até todos os mitos da Grécia Antiga. Ó, para o Campbell, era como se todos esses relatos seguissem a sua própria maneira, a sua própria maneira, mas a mesma estrutura arquetipa ou arquétipa, entendeu? Os heróis e as histórias com palavras e formulações diferentes, na verdade, estavam como se dentro de um mesmo arquétipo mesmo, de uma mesma estrutura. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um modelo que serve como exemplo para contar boas histórias. Porque essas histórias que sobreviveram são as boas histórias, as que a gente conta até hoje. Ah, e um detalhe, olha só. Ele não criou um passo a passo para poder entender isso, mas ele tentou fazer as narrações se encaixarem umas nas outras, ou mesmo na teoria dele. Então, ele não tentou fazer isso, entendeu? Pelo contrário, ele observou que existia algo em comum na forma que esses mitos eram contados, entendeu? Apenas isso. Mas ele explicou, com a sua teoria, a partir desses arquétipos que eu falei, mas utilizando o psicólogo Jung, tá bom? E esse consolidou a jornada do herói em 18 estágios, que por sua vez foram divididos em três atos. Vem comigo para saber quais são. Olha só. O primeiro é a partida. Quais são os atos que estão lá dentro da partida? O mundo cotidiano, a chamada aventura, a recusa do chamado, a ajuda do sobrenatural, a travessia do primeiro linear e a barriga da baleia. Gente, eu não vou perder muito tempo aqui explicando um a um. Vou pincelar eventualmente ao outro. O mundo cotidiano. Então, o herói está lá no seu dia a dia normal, na sua vila, na sua cidade. O recusa ao chamado é quando chega para ele a proposta da aventura, tipo o Gandalf chamando o Frodo para ir para a jornada. E ele tem uma recusa. Ah, não sei se eu vou. Depois a ajuda do sobrenatural, tipo algo incrível, acima da realidade acontece para ajudá-lo. Então, eu não vou ficar falando de um a um aqui, tá, gente? Mas pesquise se ficarem curiosos. O ato dois é a descida, a iniciação e a penetração. Quais são as casas que estão me vendo? A estrada de provas, o encontro com a deusa, a mulher como tentação, a sintonia com o pai, a apoteose e a grande conquista. A mulher como tentação aqui, nos dias de hoje, cai mal nesse sentido, porque parece um pouco preconceituoso, né? Mas eu convido vocês a pensar com a cabeça do cantor daquela época sem precisar perdoá-lo pela fala, tá bom? Bom, e o terceiro ato, que é o retorno, é a recusa do retorno, que o herói não sabe se volta para casa ou não, o voo mágico, o voo mágico aqui como o tapete do Aladim, o Frodo sendo pego pelas águias no final, e por aí vai. A travessia do Limear, o senhor de dois mundos e a liberdade para viver. Agora, vamos tentar entender como que essa proposta do Joseph Campbell pode ser pensada numa estrutura mais cabível para a gente, tá? Ó, provavelmente, se você reparar bem nos filmes e livros que você gosta, que são favoritos para você, se não for tim-tim por tim-tim, pelo menos boa parte disso que eu acabei de falar está lá. Eu estou falando isso desde grandes sucessos como Matrix e Star Wars, como absolutamente qualquer outro filme de ação e aventura. Ó, e não são só esses filmes de Hollywood, mas também a jornada do herói funciona para formatos mais curtos, como vídeos de sintoniais, cases de sucesso no YouTube e cursos como é o nosso caso. Então, se liga só. Se liga nas 12 casas que o Christoph Vogler definiu para a jornada do herói. Primeiro vamos entender quem é o Christoph Vogler, tá, gente? Aliás, vou deixar para falar no final, porque senão acho que o raciocínio pode passar um pouco aqui. O de Christoph Vogler, então, estudando a partir da proposta do Kempio, ele propôs essas 12 casas. A primeira é o mundo... Assim, ele pegou aquele... o sugerido pelo Kempio lá e formatou de uma forma que fica mais adequada aos nossos tempos e para a gente, no uso dos cursos, ela ainda é mais proeminente ainda, mais adequada. Primeiro é o mundo comum. Então, no mundo comum, a história começa apresentando o protagonista em seu status quo, na sua vida cotidiana. Até aqui tudo igual, né? Depois o chamado da aventura. Aqui, o protagonista recebe o chamado que pode ser um convite externo ou uma situação em que ele mesmo se coloca nessa aventura. Por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui, o Harry Potter foi convidado por meio das cartas e da visita de Hagrid para estudar em Hogwarts, que isso é um fator externo, então o Hagrid foi até lá. Já a Katniss Evergreen, Everdeen, desculpa, decidiu por conta própria se voluntariar para participar dos Jogos Vorazes. Então, aqui é o fator inteiro. Três é a recusa do chamado. Então, olha só, normalmente, depois de receber o convite, o protagonista reluta em aceitar, porque ele não quer sair do mundo comum. É muito mais confortável ficar onde a gente está, né, gente? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Luke Skywalker, que a gente se lembra, no princípio, ele se recusa a ajudar a Princesa Leia. Depois ele aceita o convite do Obi-Wan. A quarta casa, a quarta etapa, perdão, é o encontro com o mentor. Ó, para motivar o protagonista a participar, normalmente, assim, e entrar na aventura, normalmente ele precisa de um empurrãozinho, de uma dica, de uma fala do seu mentor. É muito comum, muito natural, que essa figura seja representada para alguém mais velho, uma pessoa mais sábia, tipo o mestre dos magos, por exemplo, sabe? Um outro exemplo, por exemplo, é o Hamish, que é o mentor da própria Katniss Everdeen em Jogos Vorazes. Se vocês se lembram bem disso aí, ele é um dos sobreviventes dos jogos anteriores, então ele passa essa ideia de experiência, apesar de não ser uma figura mais velha como o mestre dos magos que eu acabei de citar. Em quinto lugar, a travessia do primeiro Lua, do primeiro Limear. Então, olha só, saindo aqui do encontro com o mentor, que motiva ele a participar, a gente tem essa travessia que é uma passagem do primeiro Limear, que seria o primeiro desafio, o primeiro local, por aí vai. Então, finalmente, como eu disse aqui, o herói deixa o mundo dele para trás e vai para o desconhecido, né? Por exemplo, é quando o Harry entra no trem para poder ir para Hogwarts. Sexto lugar, provas, aliados e inimigos, né? Ó, dentro desse mundo novo, o personagem principal sempre vai fazer amigos, inimigos, e vai enfrentar uma série de testes. Senão, não tem história, não é verdade? A gente pode lembrar, por exemplo, quando o Harry entra para o time de quadribol, então, o primeiro desafio, e logo ali ele faz amizade, tanto com a Hermione quanto com o Ron. Quem se lembra, é lá. A sétima etapa é a aproximação da caverna oculta, que é interessante de pensar, olha só. Depois de um determinado tempo aprendendo as novas regras, adaptando o novo mundo, fazendo amigos e inimigos, conhecendo seus aliados, inimigos, os aliados que vão ajudar na missão, os inimigos que vão atrapalhar, é a hora do herói se apresentar para a sua maior batalha. Aqui que é a hora que ele fez amigos, inimigos, é a hora que ele vai se apresentar para essa batalha. Então, é importante pensar que nessa etapa, na sétima, é nesse momento que ele vai atrás dos seus maiores objetivos, porque justamente onde estão suas maiores batalhas estão também seus maiores objetivos. Se a gente pensar, por exemplo, num jogo de videogame, essa etapa seria a parte da passagem da fase mais difícil, entendeu? Oitava é a aprovação. Então, assim, a aprovação é interessante pensar também, porque é aqui que é quando, de fato, acontece o encontro com o vilãozão, talvez o chefe final, né? Em outras palavras, seria quando o herói se vê de fronte com a missão principal da sua jornada, a primeira tentativa de resolução da jornada. Geralmente, a aprovação é uma experiência de quase morte. Em quase todas as histórias, é quando o herói quase morre mesmo. Então, o protagonista ou se ferra ou sai com um futuro glorioso. Por exemplo, o mais claro de todas as histórias é o Jesus Cristo. Da nossa história, seria talvez, a nossa história cristã ocidental, talvez fosse a história de Jesus Cristo. É quando ele enfrenta a morte na cruz, para três dias depois ressurgir. Mas, trazendo um pouco mais para o lado nerd, contemporâneo, a gente pode pensar, de novo, no Star Wars, no momento em que o Darth Vader conta para o Luke, que ele é o pai dele e o Luke se joga para se matar, mas é resgatado. A nona casa é a recompensa. Então, após passar pela experiência de quase morte que a gente acabou de citar, seja uma experiência física ou mental, o herói ressurge como um novo homem, refeito, renovado e tudo mais. E é aqui que ele recebe então uma recompensa por ter passado por tudo que ele passou e, obviamente, por não ter morrido. normalmente nas histórias é a habitação de uma nova habilidade, uma nova arma e por aí vai. Por exemplo, no final do primeiro filme do Harry Potter, Dumbledore dá pontos extras para o Harry lá no jogo de quadribol que o que faz que a equipe dele, que é a Sonserina, perdão, a Grifinória, ela ultrapassasse a Sonserina e ganhasse o campeonato das casas. A décima etapa é o caminho de volta que aqui é justamente quando o herói que já venceu seus desafios e conquistou seus objetivos volta para casa, retorna para casa. A décima primeira é a ressurreição, que é justamente o momento talvez mais decisivo na vida de todos os personagens principais, porque é onde ele precisa provar realmente que aprendeu as lições valiosas durante a sua aventura, então aquele momento em que ele ressurge como uma pessoa nova, diferente e transformada. E aí eu lembrei aqui de um exemplo da minha infância, que é do irmão Urso, e para quem assistiu, a ressurreição é quando o Kenai decide que vai continuar como Urso para cuidar da poda. Vocês lembram disso? Por fim, gente, a última é a décima segunda casa chamada de Elixir. Quem joga RPG sabe que o Elixir é uma porção que você ganha que te dá vida nova, que te faz ressurgir. Então, a gente pode dizer que aqui o herói, depois que ele passa pela ressurreição, ele ganha um Elixir, e ele volta para o seu mundo, para a sua terra natal com esse Elixir na mão. a gente pode pensar uma porção mágica de cura e por aí vai. Ou um tesouro, ou uma grande lição que ele aprendeu durante a jornada. Essas são, então, gente, as 12 casas que o Christoph Vogler sugeriu a partir da interpretação dos três atos do Campbell. do Campbell. Ok. Tudo bem. Tudo bem, professor Luiz. Agora já sei o que é a jornada do herói, já sei que ela está presente em quase todos os mitos ocidentais, todas as histórias de fantasia, desde lá da Grécia Antiga, passando pelos textos religiosos cristãos ou monoteístas, se assim preferem, até chegar aqui na cultura pop mais contemporânea. Agora, como que você vai utilizá-la nos seus cursos online? Bora ver? Olha só. Se você não sabia, mas agora você já deve estar sabendo, o storytelling é uma das técnicas mais poderosas para quem ensina alguma coisa, seja onde for. Obviamente, porque além do fato de que uma história bem contada é capaz de capturar a atenção das pessoas, eu queria citar para vocês um experimento feito lá na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Esse experimento comprovou, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, vocês podem acessar o documento, esse estudo comprovou por meio de exames de ressonância que a atividade cerebral de quem ouve uma história é praticamente igual a de quem está contando. Estão entendendo? Nossa história bem contada, o entendimento é bem concluído também. Olha só, o que isso quer dizer? Que narrar um fato, que ao narrar um fato, você pode influenciar seus alunos a focar naquilo que você quer que ele perceba. dessa forma, você consegue ressaltar pontos no seu curso ou no seu material instrucional ao mesmo tempo que cria uma conexão emocional com seus alunos, galera. Interessante, né? Então, só fazer uma correçãozinha aqui para a gente passar para frente. Opa, não é isso que eu queria fazer. Voltando. Beleza. Então, dentro desse contexto que eu acabei de citar, da importância de você ter no sentido de contar bem uma história, de falar bem, né? É preciso estar claro para vocês que estão me assistindo aqui que o herói não é você, o infoprodutor, o cara que está construindo o curso, nem sua empresa e nem seu curso, mas o seu cliente ou, no caso, o seu aluno. É ele que vai sair do mundo comum e ser transformado, entendeu? Pelo storytelling que você está dando, pela jornada que você está fornecendo. Então, o seu papel nessa jornada, ao menos no meu entendimento, a forma como eu vejo, é justamente ajudá-lo a conquistar seus objetivos, sair do ponto A e ir para um ponto B. Então, queridinhos, então, falando de forma prática, você pode adaptar a jornada do herói, pelo menos usando as cinco primeiras casas, para que o seu curso se potencialize. E eu sugiro fazer da seguinte maneira, olha só, o mundo comum, você pode, por exemplo, mostrar para o aluno qual é o problema que existe no status quo dele, no status quo na realidade dele. chamado aventura, é o seu convite para experimentar algo novo que pode resolver a dor do aluno ou trazer algum benefício que ele deseja. A recusa ao chamado, na cabeça do aluno, é bem possível que haja diversas objeções. A sua missão, que então, nessa etapa da jornada, é quebrar essa objeção, mostrando de forma íntegra que essas razões não são motivos para ele deixar essa oportunidade passar, para ele deixar o aprendizado passar. O encontro com o mentor, gente, como eu falei, o seu papel, e obviamente, então nesse caso, do seu curso, é ser o mentor da jornada do herói e aqui no caso da jornada do seu aluno. Então é nesse momento aqui que você vai apresentar e mostrar como você pode ajudar o seu aluno a alcançar os objetivos dele. Não se esqueça, galera, não se esqueça, por favor, de colocar prova social para reforçar essa expertise. Por fim, a travessia do primeiro linear. aqui você pode usar a passagem para um novo mundo como a sua CTA, o call to action, sabe? Já chamar a atenção. Por exemplo, um botãozinho que finaliza a compra ou completa a conversão. Aqui, então nesse sentido, é quando o cliente toma a decisão se vai prosseguir ou não com a oferta que você está fazendo lá dentro do curso. Aplicando essas cinco etapas, galera, você consegue criar uma oferta de forma estruturada, seja já com o curso já andando ou seja lá durante o seu lançamento. Mas eu queria mostrar uma coisa aqui a mais. É o seguinte, tem essa estrutura aqui que todo mundo que é infoprodutor usa tanto durante o lançamento ou durante a construção do material instrucional, mas eu queria uma coisinha aqui para a gente também. Então, olha só, além da adaptação dessas cinco etapas, vocês podem utilizar também o que eu chamo de espiral da jornada do Herói. E aí, deixa eu colocar aqui para a gente. Vem, só um minutinho. Estou voltando aqui para a tela. Janela, meu Photoshop, aqui. Galera, eu criei... Opa, deixa eu voltar para outra. Eu criei esse... Deixa eu colocar no brigandão para vocês verem. Eu criei esse mapa que é um mapa feito a partir do Storytel da jornada do Herói mesmo. Eu peguei as doze casas e agrupei em sete. Então, tem duas delas aqui que estão unidas em uma só. E eu chamo de espiral da jornada do Herói, que é o Storytelling para cursos online. O que seria esse espiral? É uma espécie de mapa de composição de um Storytelling para aprendizagens significadas ou significativas. Então, é um passo a passo para você utilizar a jornada do Herói para criar ferramentas, metodologias e materiais instrucionais, que é o que a gente está discutindo aqui há seis semanas já. No primeiro, eu... Ah, pessoal, uma coisa. Eu vou falar muito rapidamente sobre isso aqui porque a gente vai preencher na próxima aula para não ficar gigante e porque quando a gente preencher isso aqui a gente vai criar um material instrucional focado na lógica da próxima aula, que é o remédio. Então, me parece mais pedagogicamente construtivo que a gente faça isso no começo da próxima aula porque quem acessar o próximo vídeo entende tudo. Se a gente fizer isso aqui agora, quem acessa só o próximo não entende a lógica de construção que eu quero criar. Então, fica aí a dica da próxima aula. Mas eu queria só passar rápido aqui para vocês verem. O primeiro, eu falei como cenário e contexto. Quais são os problemas que instauram o ponto de partida dessa narrativa, dessa storytelling? O dois, personagens. Quem faz parte dessa ação narrativa? Três, conflito-problema. Qual é a solução que uma intervenção traz para um problema, conflito, apresentado na própria narrativa? ou em outras palavras, como os personagens sofrem, perdem com esse conflito, com esse problema? A quarta, dificuldades para soluções. Quais os múltiplos aspectos envolvidos na busca por soluções onde a aprendizagem proposta contribui como elemento-chave? Então, a gente vai procurar aqui quais são as dificuldades para solucionar a problemática apresentada a partir de elementos-chave que estão na própria estrutura do curso. quinto, elementos de pressão. Aqui a gente vai apresentar fatores catalisadores para a necessidade de que somente as soluções oferecidas pela aprendizagem sejam adicionadas ao processo. Entendeu? A sexta e penúltima, gente, que é a solução do herói, que é como superar os problemas, as dificuldades, as pressões. E, por fim, o desfecho, que qual é a nova ordem ou o cenário que foi superado a partir do contexto inicial. Eu criei, então, um template para poder fazer o preenchimento e criar esse material instrucional a partir dessa orientação aqui, desse passo a passo. E isso a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para mim. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a nossa sétima aula, então, da jornada do herói enquanto uma estrutura para ligar o processo A de o método LANA à construção de materiais instrucionais. Eu dei dicas, inclusive, que podem ser utilizadas até durante o lançamento. E, ao final, que eu tentei amarrar tudo com o entregável. O curso que a gente vai lançar daqui uns meses, ele vai ter esse entregável lá. Então, acho que vocês vão curtir. No mais, é isso. Eu acho que essa aula já ficou aqui muito maior que as outras. Eu vou parando por aqui. A gente vê na próxima semana falando sobre remix e como começar com a construção desse template aqui da jornada do herói. Valeu, galera. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.